Tic-tac, o relógio toca a gente, nem se toque o tempo passa Já faz muito tempo eu não te toque, eu já nem lembro o caminho de casa É que tu é meu verão, saio pra te ver brilhar Papo de conexão, de um encontro de outras vidas O filme traz lembranças de você, do tempo que a gente ainda se via Então sempre que eu cantar é pra me aquecer Saudade no meu peito alivia O outono sempre vem pra me lembrar Que as flores vão longe, eu não vou implorar Pro vento te soprar de volta Olha, eu te juro que eu nunca vi nada igual Cê é louca da cabeça, mas a gente se entende E não me leve a mal Se eu ainda tô na pira de teu futuro entre a gente Eu volto pra te buscar amanhã Uh, 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 uh Te juro tudo que eu puder jurar Antes do mundo acabar pra nós É tipo uma carta de despedida ou um convite pro futuro Eu nunca sei bem o que falar, então eu canto Vivo entre as quatro estações Rezando pra um dia te encontrar Eu já te escrevi mil versões Hoje eu desisti de tentar decifrar Música 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 Música